Olá, tudo bem com você? Eu sou o Wagner Zil, hoje 20 de setembro, a nossa meditação de hoje tem a ver com a meditação de ontem. Então, se por acaso você está aqui comigo e não ouviu ou não assistiu a de ontem, por favor, procure aqui no nosso canal do YouTube, né? O Samaritanos foi o título de ontem e de hoje o Samaritano Agradecido. O verso bíblico está em Lucas 17, 15. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Há muitos tipos de lepra. Aquela que é destacada na Bíblia desfigurava o possuidor e era altamente contagiosa. Era terrível a condição de um leproso. No aspecto físico, a lepra ia cobrindo o corpo de escamas brancas. Com o tempo, partes do corpo podiam cair. Um dedo, a ponta do nariz ou uma orelha. No aspecto espiritual, o leproso era considerado imundo, alguém atingido pela ira de Deus e merecedor de infortúnio por causa de algum pecado grave. No aspecto social, em Israel, havia regras severas para evitar a propagação da doença. Assim que o indivíduo fosse constatado como leproso, era expulso da cidade. Como não havia cura, o leproso nunca mais poderia estar com sua família e amigos. Viveria o resto de seus dias sozinho ou em companhia de outros leprosos. O evangelho conta que Jesus certa vez curou dez leprosos. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio da Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos que ficaram de longe e gritaram, Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse, vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Um dos dez, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Que bênção aqueles homens receberam. A vida deles mudou completamente. Tinham o corpo saudável e a pele limpa. Eram considerados perdoados por Deus. Podiam regressar para a família, para a sociedade. Podiam fazer planos para o futuro e se empenhar para realizá-los. Mas para um deles, havia algo prioritário. Precisava agradecer. Precisava reencontrar seu benfeitor e dar glórias a Deus. Precisamos agradecer a Deus que nos concede constantemente todo tipo de bênçãos. Mas também precisamos agradecer às pessoas. Alguém em sua vida que o abençoou e fez a diferença em sua trajetória. Você já lhe agradeceu? Faça isso hoje. Vamos orar? Feche seus olhos se puder. Senhor nosso Deus, toda honra e glória ao nome do Senhor. Toda a nossa gratidão a Ti. Porque o Senhor nos atende. O Senhor nos ama. O Senhor nos dá todos os dias condições de permanecermos vivos. Senhor, abençoa também as pessoas que têm feito bem para nós. Que o Senhor derrame sobre elas as bênçãos e que elas continuem sendo bondosas. Pai querido, ajuda-nos a sermos gratos às pessoas que fazem o que já fizeram, algo de bom para nós. E nesse dia separemos um momento para agradecê-las, mandando uma mensagem, fazendo um telefonema. Mas que nos lembremos daqueles que fazem o bem por nós. Em nome de Jesus. Amém. Já sabe a tarefa de casa, né? Mandar uma mensagem para alguém, ligue para alguém, agradeça, enfim, exercite a gratidão. Tchau, tchau e até amanhã. E não se esqueça de compartilhar a mensagem. E não se esqueça de compartilhar a mensagem.